Agora, veja a habilidade de um homem lá na cidade de Manhoaçu, é, ele levou pelo menos de 10, 10 segundos, 10 segundos, cerca de 10 segundos pra furtar a moto, olha lá a mania, já levou, é habilidade do mal né, essa habilidade eu não quero ter não, ele vai até sem capacete, olha lá, não vai sem capacete? Ah, observe que a dupla passa né, eles passam primeiro, vocês viram? E um deles, é, olha pra moto estacionada e fala, é essa, é essa que eu quero para mim, momentos depois ele volta e sobe no veículo né, em 8 segundos, olha lá, passou agora, ó, pode contar aí na sua casa aí ó, ó, a chave, olha lá, ó, a chave, A chave tava na ignição? É chave mixa rapaz Não, a imagem não deixa claro né, é, não deixa claro a imagem, é, mas, ó cara, não aparenta ter chave ali não, mas enfim, com chave ou sem chave, eles dão jeito de levar né, se deixar a chave, aí também, aí facilita né, bebendo? É, esse caso aconteceu no bairro Santo Antônio em Manhã Sul, e até o momento o autor do furto não foi localizado, ah, mas pode deixar a imagem aí ó, é, pode deixar a imagem aí ó, é muito rápido né? Ah, mas se a chave estiver lá, ele não ligou ela tão rápido assim não é? Eu achei que ele tava ligando com a chave mixa, é, mesmo assim, 8 segundos, olha lá, montou, ó, olha pra trás né, e dá uma olhadinha, olha lá, olhadinha, olha lá, já era, olha lá, foi embora, anda atrás de oportunidade, olha a olhadinha ó, aí fala, opa, alguém, é, pode ter deixado a chave ali, porque ele escolheu essa moto, ô bebendo? Olha o tanto de moto que tem ali parado, parece que é um, uma região de oficinas de moto, ou eu tô conversando demais aqui? É, na hora que ele voltou, ele já voltou com o capuz né, falou, opa, não vou me reconhecer nenhum, saiu de casa bem preparado né, é, bem preparado né, colocou a balaclava que fala né, só deixa os olhos pro lá de fora lá, é, é, quem tiver informação aí ó, eu ia falar a cor do tênis, mas eu tava com o tênis vermelho ontem, não vou falar é nada, negócio de tênis, é, olha aí, eu ia falar o tênis vermelho, tênis vermelho lá, meio dia e oito, nós tava aqui no balanço geral né, ele passou meio dia e oito, aí voltou 17, ah, ele, é, ele parou lá na frente, e ficou lá esperando, ó, vamos ver, se ninguém montar na moto, é assim gente, é a tal da oportunidade, é, eles esperam a oportunidade, por isso que eu sempre falo, tranca o portão da sua casa, confere o portão da sua casa, confere o seu alarme do carro acionou, é, vai chegar um dia que eu vou dar outros conselhos, vou falar, compra a chave, logo você parar a moto, tira a roda dela, pendura nas suas costas e vai lá no banco, resolve seus problemas, depois você volta, coloca a roda de novo no lugar, porque é daqui pra ali, viu, é daqui pra ali.